Tudo pode acontecer nessa vida, o Google Oz, inclusive... Inclusive a gente voltar. Inclusive o João Grilo e o Chicó ressuscitarem 25 anos depois. O Alto da Compadecida 2 vem aí, estreia quando, Matheus? 2024. Direção do Guel Raiz. E da Flávia Lacerda. Roteiro. De Guel, João Falcão, Adriana Falcão. Elenco, muita gente, novos, alguns do... Moçada... Em breve vocês saberão. Moçada Fina vem aí com a gente. A trupe é de vida. A trupe é linda. É só isso aí. Durmam com essa informação. O Alto da Compadecida 2 vem aí. Vem muito aí.